oi gente de novo a gente vai continuar agora aqui falando sobre botões a gente viu no primeiro tutorial que era pra gente como a gente construir essa estrutura básica do botão a gente tem uma complicada nessa estrutura para a gente poder fazer o min width e agora a gente vai fazer o seguinte coisa a gente vai pegar aqui agora a gente vai criar os estados do botão como vou criar esses estados aqui na tela eu deixei pra vocês verem aqui a gente normalmente a gente tem esses estados aqui eu considero a gente considera estado padrão de um botão o estado normal o rover o active que é o rover quando a gente passa o mouse em cima o active quando a gente clica nele ele dá uma mudança porque está mostrando que teve um clique um tap e a gente tem o focus que está falando que está selecionado e o estado de disabled tem um sexto estado que a gente considera que é o loading mas a gente não vai falar sobre isso aqui vai ser uma dica um pouco mais complexa vai entrar na sequência a gente vai falar como a gente monta esses estados aqui em matéria de layout nesse aqui eu vou mostrar pra vocês como a gente cria o layout disso a gente cria esses estados e no próximo vídeo que a gente vai mostrar como a gente vai trabalhar com variante para a gente poder criar esses caras tá bom então vamos lá vou mostrar agora como é que a gente usa essa técnica aqui usando a minha estrutura de botão eu tenho esse base botão aqui que eu que eu coloquei como a maioria das coisas está em inglês vou mudar ele agora para base button então a gente vai ter uma pequena mudança aqui no nome do nosso cara tá tá com base button aqui e agora vou pegar e mudar um pouquinho de cor porque eu quero que esse nosso base significa isso que ele é nosso base nosso base ele tem que mostrar os atributos não tem que ter nada de layout então vou tentar deixar esse cara mais um cinza escuro para indicar que esse cara é meu botão aqui tá tá vendo que está alterando algumas coisas que tem propriedades lá aí eu vou colocar o seguinte cara eu quero fazer uma mudança o meu botão final ele vai ter uma borda para poder sinalizar que ele está selecionado ele vai ter algumas alguns estados diferentes então vou colocar tudo que eu quero colocar aqui dentro nele primeira coisa que eu vou fazer vou colocar um stroke aqui aqui eu vou colocar um stroke igual o meu layout interno eu vou colocar um stroke de dois e ele vai ser inside vai ser desse jeito que tá aqui eu tenho uma linha tá que é a linha interna vou aumentar um pouco deixar o stroke de quatro para ele ficar bem exagerado tá vocês verem aqui mas vou trabalhar com dois ó ele tá mostrando que eu tenho uma boadinha de dois tá bom eu vou deletar esses dois caras que eu fiz aqui embaixo eu não tenho mais esses dois estados tá e eu vou dar uma lg uma ligeira alteração que eu poder ver esse cara aqui que ele tem a bordinha tá bom então eu já escolhi como seria o meu botão tá e qual é a outra propriedade que eu quero colocar no botão que eu quero que essa propriedade apareça eu vou colocar uma sombra ligeira nele porque eu quero que esse botão ele tem um efeito aqui eu vou abrir o drop shadow dele lá editar o drop shadow vou dar um um zero nesse cara aqui aqui vou dar um blur de 8 e aí para deixar orgânico vou dar um spread de menos dois aqui aí ele fica para dentro então tem um botãozinho lá é assim que eu espero que um botão no estado normal esteja que esteja flutuando sobre o meu layout fica parecendo com material design sabe agora vamos fazer o seguinte esse aqui é meu cara padrão então tem todas essas coisas são que aparece no botão padrão então eu vou pegar esse cara aqui para baixo vou arrastar ele vou arrastar um outro cara aqui do meu lado agora eu vou criar várias vou colocar embaixo do outro tá eu vou criar um embaixo do outro aqui e aí eu tenho os meus cinco estados para gente ver aqui foi que eu coloquei e vou colocar colocar os nomes aqui do lado para ficar mais fácil para a gente ver e a gente seguir tá bom eu pegar esse cara aqui vou dar uma organizadinha aqui do espaçamento para ele caber pronto tá alinhadinho bonitinho e a gente vai ver esse cara acontecendo tá e agora eu vou fazer o seguinte eu quero que o meu botão eu vou alterar aí eu vou alterar a instância que eu fiz vou colocar uns uns overrides sobre ele eu vou sobre escrever alguns atributos então eu vou falar o seguinte o meu botão principal eu quero que a borda dele seja o meu conteúdo então eu vou falar cara todos esses caras aqui eu quero que sejam azuis por assim dizer vai na verdade vou alterar só o estado desses caras aqui então eu quero que o fio dele seja aquele azul mais ou menos que eu fiz anterior lá que é um azul escuro na minha borda eu quero que todas elas têm esse azul escuro quando o botão ficar mas quando eu tiver com meu botão no hover eu quero que só ele fique escuro então vou pegar o fio dele lá vou dar uma desaturada nem vou deixar ele quase preto como tava antes vou pegar meu stroke e vou deixar ele igual tá então o meu o background tá igual o meu stroke correto aí o meu ative eu quero que ele seja é a borda dele tá seja igual o cara que eu selecionei lá e eu quero que o meu ative ele tenha uma cor um pouquinho diferente aqui só um pouquinho mais saturada para ilustrar alguma coisa aqui tá e eu quero que esse quando o hover que eu faça não tem a sombra vou tirar daqui e quero que o ative também não tem a sombra e o meu foco eu vou fazer um pouco diferente como eu fazer meu foco eu quero que meu foco brilhe para falar cara esse botão está selecionado então vou pegar o stroke desse cara aqui e vou deixar ele mais claro para mostrar aqui como se tivesse ligado eu vou manter a sombrinha porque ele está selecionado lá né no foco e vou fazer o seguinte aqui deixar desse jeito o meu dizer e vou normalmente é cinza mas eu vou mudar ele para um estado que ele seja mais transparente mas claro né tipo para quase não aparecer eu vou deixar esse texto que vou alterar ele também quero que o texto seja opa fiz besteira eu quero você conserção ao branco aqui que é o meu conteúdo lá e voltar ele para um cinzinho assim que eu sei onde para sinalizar que eu não posso clicar nesse cara e vou eliminar a sombra dele pronto eu tenho quatro botões com layout diferente correto agora eu vou pegar esses caras vocês esses caras todos que eu criei aqui vou vir aqui bonitão vou dar um cliente múltiplo componentes tá criei aí eu vou dar o nome desse cara aqui eu vou selecionar o nome de todos eles tá tem dica de como renome em lote tá se vocês quiserem tem aí eu vou deixar meu link aí no vídeo para vocês verem tá eu vou dar um rename aqui e vou dar um rename no cara eu vou trocar o base é botão aí ele vai virar um botão underline o nome do estado e aí vou nomear um por um então esse cara que vai ser o botão que eu vou colocar ele vai ser o meu normal tá aí o outro cara que vai ser o meu aqui tive o meu outro cara aqui vai ser o meu foco e meu outro cara aqui vai ser o meu dizer vamos ver o que aconteceu eu acho que vai dar errado mas vamos ver será que vai dar errado eu vou pegar esse cara aqui e vou mudar a lá lembra que a gente fez um minuto vou colocar esse botão como ok ele tá com minha largura mínima lá né aí eu vou pegar eu vou mudar o estado ele clico nele e vamos dar a instância dele aqui eu vou colocar ele pro hover lá mudou bonitão né tá vendo que tipo que massa aí eu colocar o novo aí eu vou voltar ele por dizer e bote olha que legal então eu tenho um botão com várias instâncias fazendo um às vezes da minha estrutura e se eu mudar esse layout tem várias possibilidades de fazer isso se você aplicar os estilos do Figma aqui você trocar sua livre automaticamente esse cara que troca de cor também a gente fez na mão isso aqui mas o correto aplicar aplicar uma livre eu vou deixar para as dicas futuras de como a gente faz isso no botão também para vocês entenderem a marotagem aí essa aqui era para hoje para mostrar para vocês como a gente fazer esses estados e como a gente consegue controlar eles com layouts é a gente fazendo overrides ou sobrescrevendo o conteúdo do base como a gente consegue aproveitar as estruturas e ter uma consistência na criação de um botão o legal que isso aqui vale para qualquer outro componente que você fizer mais complexo ou menos complexo como um ícone por exemplo que é bem menos complexo então fica a dica aí gente dá aquele like aí se inscreve no canal que a gente vai ter dica todo dia e essa semana aí sobre botões e vamos dar uma corrida aí porque tem bastante coisa para a gente mostrar que a gente quer falar logo mais de design system então a gente vai mostrar como a gente cria essas bibliotecas aí para vocês entenderem como a gente aplica esse processo no dia a dia aqui de trabalho falou gente valeu e aquele abração e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí